Muito bem, de volta com o último bloco do Bitcoin Bom Dia aqui pela Bitcoin TV, quando são 8 horas e 36 minutos da manhã, manhã desta quinta-feira, em 1º de julho de 2021, oficialmente entrando no segundo semestre do ano, agora sim o ano vai correr de uma forma, quando a gente menos esperar já é dezembro, já é Natal de novo. Segue aqui o Bitcoin Bom Dia então com o seu último bloco. Como eu prometi, ainda no início do programa, hoje é uma data especial aqui para a Bitcoin TV e por isso temos também uma entrevista especial, já está aqui conosco em nosso estúdio, nossa web rádio, Fabiano André Vergani, CEO da Bit.com, que vai contar um pouquinho dessa história aí de dois anos de sucesso. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Márcio e aos internautas da Bit.com TV. A gente quer saber para começar, vamos voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho antes. Quando é que o Fabiano tem aquele insight, quando é que surge aquela ideia? Preciso, seria interessante fazer uma web TV, já sabia, já tinha certinho a ideia do que que era. Como é que surge essa vontade do Fabiano de ter uma TV web ou uma TV, a importância desse segmento aqui? Na realidade, nem hoje a gente sabe muito bem o que a gente deseja, né? O mundo dos negócios é assim, ele é um ser vivo, ele vai diariamente se transformando, ele vai evoluindo. Mas o dia D foi em 2009. Em 2009, eu estava presidente da associação aqui dos provedores de internet do Rio Grande do Sul, a Internet Sul, e lá nós tínhamos a consulta popular que o estado do Rio Grande do Sul estava promovendo, e nós fomos chamados pelo secretário de relações com os setores, como prefeituras, coredes e tudo mais, Celso Bernard, ao qual ele solicitou apoio de divulgação por parte dos provedores de internet em todo o interior do Rio Grande do Sul. E assim o fizemos, foi um projeto maravilhoso, e ali eu pude perceber a força de um provedor de serviço de internet, não só com o acesso, mas também com a comunicação, porque houve um engajamento de 175% a maior do ano anterior, né? As pessoas contribuindo pela internet e fazendo suas solicitações junto ao governo do estado. Foi ali que eu percebi a força desse negócio chamado comunicação, que eu observava a distância, o Terra na época do grupo Telefônica, o UOL do grupo Folha, observava RBS, CUSAS, mas honestamente, por ser um profissional da área de tecnologia, eu não conseguia compreender isso, né? E em 2009 eu tive a clareza e disse, olha, aqui tem um caminho. A gente percebe, né, Fabiano, que atua também nessa área há bastante tempo, que está indo aos poucos, mas está indo, essa convergência que a internet trouxe, né? O rádio tradicional não morreu ainda, ainda tem gente que ouve o radinho do lado ali do... Mas ele já está também na internet. Assistir TV da forma tradicional ainda tem gente que assiste, mas as novas gerações, o pessoal das gerações mais antigas também se adaptando aos poucos. e se convertendo também a imagem para a internet. Enfim, tem toda essa questão, como é que tu vê isso, como é que tu tem visto nesse período que estamos vivendo, essa questão da convergência. Está indo a passos largos, está indo a devagar, como é que está indo essa migração de tudo para a internet? Excelente pergunta, pois nós temos novidades para a Bit.com TV, agora para o segundo semestre, teremos junto com o nome... Tchau, tchau. Tentar restabelecer uma questão do áudio aqui. Claro. Deixa eu só ajustar aqui, quando são 8 horas e 41 minutos, você acompanha a Bit.com, bom dia. Deixa eu colocar o Ariel Rossi Grifante aqui na linha, ver se está... Ariel, me ouvindo, bom dia. Oi, Márcio, estou te escutando. Quando o Vergane começou a falar as novidades, ficou sem som. Ficou sem som, estou ouvindo bem ele aqui. Vamos ver agora se você consegue ouvi-lo. Dá um oi aí para o... Olá, tudo bem, Ariel? Está ótimo. Bom dia, Vergane, agora sim. Bom dia, Ariel. Eu fiz aqui... Ficou um suspense perfeito, assim, tu disse, teremos novidades... E aí, quando deu as novidades... Cortou o som. Cortou o som. É, restabelecido agora. Isso, eu comentava, Ariel, que no início dessa jornada aí, no início da caminhada nossa, há três anos atrás, hoje está fazendo dois anos que estamos no ar, né? Mas, há uns três anos, quando eu tomei a decisão de realmente empreender esforços e recursos para esse projeto, o projeto chamava-se Bitcoin Multimídia. E entendemos, junto com o marketing, que deveríamos iniciar a caminhada com Bitcoin TV. E agora, para o segundo semestre, nós já iremos colocar Bitcoin TV e Multimídia. É característico por parte dos demais grupos de comunicação já aderirem também à palavra Multimídia, que é justamente o que o Márcio comentou há minutos atrás, né? Sobre essa tal da convergência. Porque todos os caminhos, Márcio, estão levando, né? Ou estão trafegando, transitando pela infovia, pela internet. E nós somos uma empresa nativa em tecnologia e internet. Então, faz total sentido essa convergência. E também desejo dizer que eu acredito muito no rádio, de radiodifusão. Não é o nosso foco aqui, enquanto grupo Bitcoin. Mas tem pessoas sabendo que apenas ouve o Bitcoin Multimídia, por exemplo, e está tranquilo. Consegue captar as informações. Exatamente. Eu entendo que isso é uma construção. Você comentou o seguinte, isso está indo a passos largos. Como é que está, né? Você também fez essa pergunta. Eu diria o seguinte, que cada comunidade, cada país, cada estrutura, enfim, ela possui o seu time, o seu tempo. Se nós observarmos países onde a tecnologia tem mais aderência a todas as classes sociais, ela vai muito mais rápida, né? E até porque são países, muitas vezes, de tamanho pequeno. Eu lembro aí da Finlândia, o país europeu, são países pequenos, que já o rádio, por distribuição por antenas, já não existe mais. É tudo pela internet. Mas para isso, os veículos precisam ter um 4G instalado, ter conexão todo o tempo. E, obviamente, nós sabemos que nós estamos num país continental gigantesco. E colocar uma cobertura de 4G, ou agora 5G, é uma coisa que não tem lógica. E é muito difícil isso fazer, mas a gente caminha para isso. E não tem volta, o caminho será, com certeza, a internet. Muito bem, Ariel. A gente pode adiantar alguma coisa de como vai ser esse multimídia, esse modelo multimídia para o segundo semestre? Sim, Ariel, nós podemos sim comentar contigo, né? E com os internautas, esses projetos de comunicação, de informação, como foi o do último final de semana, a TV Festa da Uva, ou como foi o de ontem, né? A TV Papo, onde nós, ao lado de instituições já consagradas, conseguimos comunicar e trazer essas informações positivas pela plataforma, por multimídia, por streaming. Então, nós desejamos, sim, promover serviços de jornalismo, que vocês, tanto o Márcio quanto você, Ariel, são profissionais desse segmento, mas verticalizado, nichado, nestas instituições. Então, a gente vai em busca, agora, no segundo semestre, com prefeituras, câmaras de vereadores, por exemplo, empresas de grande porte que possuem uma imensidade de conteúdo e que elas precisam contar esse conteúdo para as pessoas, né? Vamos imaginar aqui a associação comercial das vinícolas no Rio Grande do Sul, principalmente aqui na Serra Gaúcha. Olha o que nós temos de conteúdo e conteúdo nichado. Nós, nessas notícias do dia a dia, tem vários players aí que fazem trabalhos muito bons, né? E nós entendemos que o nosso papel, a nossa contribuição existe, sim, nesse segmento, vai continuar de forma mais tímida, mas nós queremos e desejamos ser mais agressivos, Ariel, de forma nichada. E, com forma nichada, nós entendemos que, com o apoio da internet, nós podemos levar esses conteúdos, por exemplo, da TV Festa da Uva, ou TV Papo, ou TV do Vinho, aqui, ou TV Metal Mecânica, ou TV Marco Polo, TV Randon, que são empresas globais para o mundo. E hoje a legislação, junto até à lei aí de TV por assinatura, ou de conteúdo, ela anda junto à agência regulatória, tá? Nesse sentido, havendo possibilidade de venda de conteúdo, troca de conteúdo, eu vim a pé agora, Ariel, para finalizar, da minha casa, eu moro ali no Altos do Juvenil, e estava descendo e passei próximo ao Alfredo Jacone, e próximo ao Hotel Cosmos, Cosmos Hotel. E ali estavam várias vans da Casa Blanca, que é aquela grande produtora brasileira de São Paulo, já tive a oportunidade de conhecer, vi ali vários veículos de outros meios de comunicação, e que gente, no mundo de compartilhamento, no mundo de tecnologia, nós poderíamos, por exemplo, ontem, ter feito todo esse trabalho, nós aqui, local, para essas empresas. Saía de forma muito mais efetiva para todos os players do setor. A gente recebeu, há duas semanas atrás, um contato de uma empresa do Rio de Janeiro, que presta serviço para a Rede Globo, etc. e tal, ao grupo Bitcoin, um contato, para que a gente pudesse cobrir jogos aqui no Alfredo Jacone, lá em Chapecó, da Chapecoense, também na dupla Grenal, enfim. Então, isso será uma tendência, esse compartilhamento, e nós estamos atentos, porque tem que focar muito no quesito sustentabilidade, Ariel e Márcio. E com a chegada da tecnologia 5G, a tendência é isso, tudo que tu falou até agora, Fabiana, aí sim, aí a gente pode já pensar aquela ideia lá, dos passos largos, daqui a pouco, vai se ampliar. Com certeza, a Bitcoin, ontem, eu voltava no final de tarde, da Bitcoin para a minha casa, a pé, e quando eu estava subindo no Morro do Juvenil, um morrinho, né, pegado. Aquele morrinho, eu falava com o CEO da ViaCast, ViaCast, vocês podem até procurar aí, ViaCast, é uma empresa de Uberlândia, que eu conheci em 2014, naquele projeto de TV também, com a Algarc, o grupo Bitcoin fez parte, pois eles possuem um equipamento chamado Muxilink, Muxilink, você leva o link na mochila, e você coloca em um equipamento, quatro chips, 4G, um da Claro, um da Vivo, um da Oi e um da Tim, por exemplo. E você tem conexão à internet quase que total, né, porque se não tem da Claro, tu vai para Vivo, dá Vivo para Tim, e o hardware, ele faz isso tudo para você. A Bitcoin vai investir nisso, a Band já tem mais de 20 Muxilink, então você vê aí jornalistas em Nova Iorque. Isso para cobertura jornalística é fantástico. E o repórter, né, a gente está vendo aqui o Márcio pilotando totalmente uma mesa, ele é o radialista, ele que pilota, enfim, esse é o novo momento que estamos vivendo, e esses equipamentos já estão disponíveis, eu desejo trazer isso agora já para o segundo semestre, para que a gente seja mais rápido, mais dinâmico, né, e com o uso do 4G. Bom, quando chegar o 5G, essa empresa, o Lucas estava semana passada que houve uma inauguração de um centro tecnológico em Sorocaba, do 5G, e lá estava o presidente da república, o ministro de ciência e tecnologia também, Marcos Pontes, e eles estavam apresentando essa solução já simulando em 5G. No Rio de Janeiro, uma empresa de tipo a Bitcom TV usa um helicóptero com transmissão pelo helicóptero de TV, e aí o internauta chama o meio de comunicação, ele chega de helicóptero no prédio ou na casa do cidadão, e ele está ali online através desse equipamento, né, eles estão negociando até com a Brigada Militar, agora de São Paulo, enfim, Minas, vai chegar aqui também no Rio Grande do Sul, então vejam que o vídeo online já é realidade com o 4G, imagine no 5G em alguns anos, Márcio. Eu estou na expectativa para saber, para ver isso de perto, com certeza o poder trabalhar com isso vai ser uma maravilha. Ariel, mais um questionamento? Vergane, esse insight que teve em 2009, a importância da comunicação, o potencial que a comunicação traz para o negócio, ele é melhor entre os empresários, na verdade, não é muito comum se verificar, né, e agora estou trazendo, então, através dessa ideia de multimídia, da Bitcom para o segundo semestre, está levando essa ideia para os diversos segmentos empresariais, entidades, a gente tem um potencial muito grande aqui em Caxias e região, na verdade, né, E aí, o que vai ser preciso mesmo é, esses segmentos, né, talvez, se dando conta do momento, né, agora com toda essa tecnologia já disponível, que a Bitcom pode disponibilizar e mais, esse serviço de, através da comunicação, potencializar, não apenas a expressão das entidades representativas, mas os negócios desses diversos segmentos, né, como é que a gente pode pensar isso do ponto de vista mesmo prático, né, o que, de que forma se pode beneficiar a economia, o desenvolvimento regional com esse trabalho disponibilizado aí para as entidades, colocando a comunicação como um ativo, também, no impulsionamento da matriz econômica regional para cada segmento importante da nossa economia. Só complementando essa tua questão, Ariel, só fazendo um comentário também, a gente que trabalha há muito tempo nesse setor, vê o quanto às vezes tem que convencer empresários, entidades a investir, né, em comunicação, no básico do básico, e o Fabiano é o contrário, ele parte dele mesmo, assim, vamos, não só de divulgar a empresa, a marca, mas de fazer algo à parte disso também. Nossa, ouvindo o questionamento do Ariel, né, e o complemento do Márcio aqui, passou na minha memória aqui um filme, né, comecei a refletir a tudo o que vocês estavam aqui me dizendo, e a minha atividade primária é tecnologia, né, Ariel, e hoje, eu vou completar 50 anos agora em fevereiro, perdão, em setembro, e são 31 anos de empreendedorismo, né, eu comecei com 19 anos, e quando a gente começou lá com 19 anos, nós éramos aquele menino, aquele guri da área de informática, do CPD, depois tornou informática, hoje tecnologia, então a informática era um acessório dos negócios, ou do negócio, era um acessório, ah, tinha o cara lá que está lá o DOS, ou o Windows, então o profissional de informática, ele não fazia parte do negócio, ele não sentava na mesa de uma empresa, vamos lá, vamos citar uma grande empresa aqui da região, não fazia parte da diretoria, no máximo era um gerente de informática, e hoje, com a transformação digital, mas isso já ocorre na última década, o profissional de tecnologia, ele está sentado junto com o profissional da indústria, do administrativo financeiro, então, o profissional de tecnologia, ele faz parte do negócio, ele faz parte do negócio, ele é extremamente importante, e a comunicação, gente, que é a vida de vocês dois, em especial aqui, de tantos profissionais como vocês, eu visualizo que esse dia também irá chegar, e é nisso que eu estou investindo e empreendendo, eu já tive um filme que aconteceu, que foi o de informática e tecnologia, e eu visualizo isso para a comunicação, porque o empreendedor, o empresário, ele, entendo eu, que está se dando conta da importância da comunicação para o business dele, do negócio dele, contar as histórias do grupo Randon, por exemplo, do grupo Marco Polo, do grupo Tramontina, do grupo Colombo, do grupo Grandene, enfim, estou usando essas empresas, faz parte do negócio, e com a internet aí disponível, a gente sabe que vídeo, áudio, fala e demonstra muito, mas muito mais do que simplesmente uma escrita, com todo respeito, eu sei que vocês são jornalistas, escrevem muito bem, mas o escrito, com o áudio, e com o vídeo, a multimídia, vocês, nós todos vamos para um outro patamar, então a empresa, esses empresários, eles terão que trazer para a mesa, o cara de marketing e comunicação, como se comunicar com o mercado, se comunicar com seus clientes, apresentar tudo isso, ontem eu via o CEO da TIM Brasil, o Pietro, comentando aí sobre a questão aí dessa semana da LGBT, a semana, o dia da LGBT, o que a TIM está fazendo, de movimento nesse sentido, cara, nota mil, essa empresa, por exemplo, já está conectada a isso, esse executivo, o CEO dessa companhia, ele está conectado a tudo isso, e já tem pessoas aqui em Caxias, já tem CEOs, já tem diretores de empresas, que já entenderam essa sacada, a gente conseguiu visualizar alguns anos atrás, aí é uma década mais ou menos, Ariel, para encerrar aqui, e te devolver a palavra, tá, mas, vocês, nós, do meio de comunicação, deixaremos de ser um coadjuvante, e passaremos, no mundo dos negócios, a ser um ator principal. Muito bem, muito bom ouvir isso, aliás, tem mais algum questionamento, ou já vou encaminhando para o encerramento, na sequência? Não, acho que só, é importante ressaltar essa visão, realmente, há estudos, a gente teve no mundo, a era da propriedade, que era da agricultura, depois a era do capital, que era quem comandava a economia, pela industrialização, e esse século se apresenta como a era da informação, quem tem a informação tem o capital ativo mais importante, talvez, para a potencialização, para o desenvolvimento social, econômico, humano. Então, veículos de comunicação e projetos como esse, da Bitcom, eles vêm ao encontro, como o Vergane pontuou, vêm ao encontro do business, do segmento econômico, e também das demais demandas sociais, de desenvolvimento e de serviços. Então, só ressaltar a importância desse projeto, e satisfação em fazer parte. Nesse quesito, Ariel, da participação social, a gente se conhece há pouco tempo, o Márcio a gente já se conhece há mais tempo, mas certamente vocês já leram, ouviram, referente a Bitcom, referente a nossa trajetória, eu tenho uma preocupação muito, mas muito grande com a sustentabilidade e o social, e com o compartilhamento do equilíbrio, por parte dos atores. Esse multimídia que eu falo, a gente precisa ter a estrada, que é a internet, que é a Infovia, a Bitcom possui isso. A gente precisa ter o veículo para andar nessa estrada, nós criamos isso com a Bitcom TV, nós criamos isso, nós temos, e nós precisamos do piloto, ou dos pilotos, piloto, copiloto, para, vamos dizer assim, conduzir esse veículo, e esse piloto, esses condutores são vocês, são os profissionais de comunicação, todos precisam estar acomodados, nesse ecossistema, é um grande desafio, posso te dizer isso, Ariel, porque até você mudar a forma das pessoas entenderem, ou ouvirem, e também entenderem o que a Bitcom se propõe a fazer, a gente vem construindo isso, é um grande desafio, mas, a gente gosta, a gente gosta dos desafios. Muito bem, Fabiano André Vergani, CEO da Bitcom TV, muito obrigado pela tua participação aqui, parabéns, pela iniciativa, da Bitcom TV, parabéns a todo mundo, que esteve envolvido nesse projeto no início, quem já fez parte, já não está mais, quem vier a fazer no futuro, parabéns para todos nós. Fabiano, só aproveitando para encerrar aqui, pode se despedir com uma belíssima imagem, da nossa Caxias do Sul, que é uma das inovações, que a gente tem trazido aqui, para o Bitcom Bom Dia, e que a Bitcom TV traz, que são as nossas câmeras, visão 360, eu adoro começar com uma imagem, que a gente tem uma ideia sempre, de como está o clima, em Caxias do Sul, se o dia está amanhecendo bonito ou não, pode aproveitar, suas palavras finais, com essa belíssima imagem, da nossa cidade. Bom, é só gratidão a todos os assinantes da Bitcom, como a gente costuma dizer, os associados, desde assinantes, desde franqueado, desde colaboradores, fornecedores, investidores, parceiros, aliados, é gratidão total, a gente tem um desafio de seguir em frente, e Caxias, essas imagens lindas, e nós temos que fazer sempre, de forma sustentável, e diferente. Forte abraço a todos. Muito obrigado então, parabéns, Fabiano André Vergani, aniversário de dois anos da Bitcom TV, entrevista ao vivo, aqui no Bitcom Bom Dia, que está quase chegando ao final.